Alô, alô, Foz do Iguaçu, Paraguai, Argentina Alô, compadre Valentim Vamos colorindo as três fronteiras da Uxové 22.222 Numera o rancho que a minha xírica mora A ruazinha sem luz esburacada E a cachorrada sempre do lado de fora Mas nada disso me impede que eu volte lá Pois estou certo de que a xírica me adora Ora, se a xírica nada me assusta Eu me encho de coragem Sou capaz de acordar tigre a meliscão, meu amigo A xírica é linda e vale a pena O seu vivório é o pai da minha xírica Que envelheceu no mato puxando outra hora Hoje é madeia na sombra doidão do rancho Com a netarada da sua bronca toda hora Mas nada disso me impede que eu volte lá Pois estou certo de que a xírica me adora E abra a mesa deste véio não me assusta, senhor Mas é que tu não conhece a véia, mãe da xírica, senhor Mas é um corro do bicho sem ver o pelo A dona Eucrácia é a mãe da minha xírica Que passa o dia lavando roupa pra fora Como chamar do modernismo cidades Ficou ranziza e cheia de nove horas Mas nada disso me impede que eu volte lá Pois estou certo de que a xírica me adora Que adora, adora mesmo É verdade Mas vamos agradar o cunhado, velho Desidério, irmão da xírica Deixa ele pra mim, vale a pena, Ricardo A prenda é bonito O desidério é o irmão da minha xírica Cavalariando de farda, bota-se fora Tá rodando por aí, que que é meu corpo Resinga em casa e me chama de caicora Mas nada disso me impede que eu volte lá Pois estou certo de que a xírica me adora Que é uma morena dos olhos grandes Do jeito é juntar os trapos pra xírica Os olhos daquela morena parece Compa de boi brasino Curando meu coração no meio Xírica, linda florinha dos meus encantos Uma proposta eu quero te fazer agora O melhor jeito é nós a juntar os trapos Deixar de lado quem nós vamos ignorar Eu qualquer dia corro risco e me aperico Mas dessa feita eu vou levar a xírica embora Eu qualquer dia corro risco e me aperico Mas dessa feita eu vou levar a xírica embora Aí, culpado Valentim, vamo ajeitar um canto Juntar a morda e a xírica aí no Paraguai E aí, culpado Valentim, vamo ajeitar um canto E aí, culpado Valentim, vamo ajeitar um canto E aí, culpado Valentim, vamo ajeitar um canto